mais uma vez estamos reunidas reunidos reunidas para esse momento especial espiritualidade na ação vocês sabem que aqui somos uma comunidade uma comunidade macroecumênica porque temos pessoas evangélicas pessoas católicas pessoas pessoas eh das matrizes africanas e várias outras eh expressões bem como pessoas que decidiram ser desigrejados bem-vindas bem-vindos a todos e vocês sabem que o ICL tem esse vigor e essa força e cada um de vocês seguidores seguidoras dão seu like e faz com que mais e mais pessoas venham participar desse momento tão especial que é o momento de debate reflexão agora mesmo acabamos o ICL dois onde vários notícias foram abordadas com visão crítica matura corajosa compromissada e agora essa pequena pausa espiritual onde a gente discute todos os problemas mas com a visão mais espiritual e com a visão mais popular a nível de que o povo está e deve falar participar este povo hoje está sendo convocado lá com refletir especialmente esse desafio participação política tudo que o Brasil precisa é de trazer juventude trazer as mulheres trazer o povo afro-brasileiro a ter mais participação participação política ora eles querem nós queremos só falta a sociedade a classe média demais irmãos pobres entenderem que só mudaremos o Brasil se nós soubermos votar no povo pobre nas mulheres nos negros nas pessoas que não estão aí fazendo da política a profissão de roubar e desviar dinheiro eu 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 proponho a todos vocês que não vote em nenhum político que já vai para o segundo ou terceiro mandato vote só em gente nova para a gente renovar a política este é o meu compromisso e eu pergunto é o seu também então hoje o tema é espiritualidade e participação política convido então a nossa jovem Bárbara que é uma jovem dinâmica que está aí para ajudar a melhorar a política do Brasil para se apresentar cadê a Bárbara Bárbara portanto é uma guerreira é do Rio de Janeiro das periferias Bárbara se apresenta para nós Bárbara Olá Frei Davi boa noite boa noite pessoal que tá todo mundo assistindo é um prazer estar aqui online com todo mundo me chamo Bárbara Barros tenho 22 anos sou de Bangu da Vila Kennedy na zona oeste do Rio de Janeiro sou ativista socioambiental e pela juventude sou uma mulher católica crescida é dentro da igreja fui coroinha sou aprofundadora do fórum fórum estadual da juventude do Rio de Janeiro idealizadora que também está a agenda Bangu e atualmente resolvi aceitar o desafio de estar pré-candidata a vereadora na cidade do Rio de Janeiro justamente por acreditar que nós precisamos de uma renovação política precisamos de rostos novos e de pessoas que queiram de fato fazer a mudança para a população carioca eu acho que isso é um pouquinho um pouquinho da Bárbara e a gente quer dizer que Bangu vai ter uma vai ter juventude para todo o Rio de Janeiro poder avaliar e dar o seu voto em uma negra mulher compromissada é isso mesmo exatamente exatamente teremos uma mulher preta periférica lutando por um espaço na Câmara Municipal o refreio chega a ser até vergonhoso dentre 51 cadeiras na Câmara do Rio de Janeiro apenas 10 mulheres então é uma porcentagem completamente desproporcional quando a gente fala de mulheres pretas é menor ainda nós temos três ou quatro vereadores então nós precisamos de fato lutar por essa representatividade para ocupar esses espaços Pois é olha só o tema de hoje é espiritualidade e participação política o segundo convidado é o Dere Gomes cadê o Dere? Olá boa noite Dere quem é você? Fala para o povo aí Boa noite agradeço ao Fui Davi por esse espaço muito feliz de poder estar aqui conversando com todo o público do ICL Bom eu sou o Dere Gomes eu sou historiador formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Pela de Janeiro a UERJ é com mestrado em planejamento urbano pela FRJ eu sou cria do complexo da Penha da Vila Cascatinha né e milito há mais de 10 anos aí nos movimentos sociais é do Rio de Janeiro eu sou diretor da FAFERD que é a Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro uma das instituições de favelas mais antiga do Brasil que ano passado completou 60 anos de existência e de lutas pelas favelas do Rio de Janeiro eu sou um Militante das Brigadas Populares, que é uma organização política nacional de luta por moradia digna e aqui no Rio de Janeiro a gente organiza mais de mil famílias em ocupações urbanas, sem ter nenhum despejo até hoje e sou fundador e articulador nacional da Ação Negra que é uma articulação nacional do movimento negro brasileiro, que reúne entidades, ativistas, militantes, intelectuais do movimento negro. Então, esses são os lugares de onde eu falo essas são as organizações que eu ajudei a construir aí nos últimos 10 anos e que tenho muito orgulho de fazer a luta do movimento negro, a luta das favelas e a luta também por moradia digna. E o pré-candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, que é o partido também que eu venho construindo aí nos últimos anos. Você também é candidato? Também. Veja só, o programa é de espiritualidade. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte, como é que você liga espiritualidade a todo esse movimento, a todo esse trabalho que você realiza em prol do povo, Dere? Eu sou africano, sou de terreiro, também sou um bandista também. Então, eu entendo que a minha participação política vem muito dos ensinamentos que eu tenho e que eu tive no terreiro. Eu, na verdade, também já fui cristão, católico, fui batizado, fiz a primeira eucaristia e hoje estou no candomblé. Então, a espiritualidade sempre fez parte da minha vida e também norteia a minha ética política. Então, o que eu aprendo com os meus mais velhos e as minhas mais velhas no terreiro é o que me guia para poder estar fazendo essa luta política nesses mais de dez anos de trajetória que eu carrego. Então, acho que os ensinamentos de terreiro, de solidariedade, de fé, de amor pelo próximo, eles têm tudo a ver com a participação política e com a luta política. Então, a gente entende que esses ensinamentos são fundamentais, especialmente nos grandes temas hoje que a gente vê, não só na cidade do Rio de Janeiro, mas até temas globais como o combate à fome, como a emergência climática e, consequentemente, a preservação da natureza. São temas que estão no cotidiano dos terreiros de matriz africana e que são temas que são para nós muito caros. Essa nossa relação com a natureza, de preservação da natureza, a questão de compartilhar o alimento, de combater a fome. Então, acho que tem tudo a ver a minha espiritualidade com a minha militância política nesses últimos anos. Excelente. Bárbara, veja só, espiritualidade é a proposta do programa. Como você liga espiritualidade à construção de um Brasil melhor, de um Brasil ideal, um Brasil onde todos possam se sentir felizes, incluídos, acolhidos, abraçados. Perfeito. Eu acho que eu passo um pouco das palavras do colega Deere, das minhas, enquanto jovem que cresceu dentro da Igreja Católica, cresceu cercada, eu tenho uma... Minha mãe, ela é teóloga por formação, então eu acredito que por mais que nós tenhamos um Estado laico no qual cada pessoa pode exercer o seu direito de professar a sua fé no que quiser, é extremamente importante nós pensarmos em todos os princípios básicos. Então, nós temos que ter essa harmonia, nós temos que ter amor aos irmãos e amor às pessoas, por mais que nós tenhamos divergências políticas, a gente não pode simplesmente ter sentimentos de ódio, sentimentos ruins, porque eu acredito que política pública ela é feita com cuidado, ela é feita com afeto, então a partir do momento que você cria muitas intrigas e muitas brigas e muitas rivalidades, a gente acaba levando tudo para um lado pessoal e não cuidando da nossa nação como nós devemos. Então é super importante nós termos esse cuidado, por exemplo, nós temos aqui, eu sou do Partido dos Trabalhadores, a gente tem o colega dele que é de um outro partido do PSOL, e estamos aqui plenamente às 7h47 da noite tendo um bate-papo super importante sobre política, sobre participação política, e a gente consegue exercer o nosso diálogo e é extremamente importante, eu acho que o diálogo ele é primordial para que nós consigamos viver numa sociedade completamente armônica. Excelente demais, Dere, veja só, todos nós estamos conscientes, todos nós estamos conscientes de que o povo perdeu um pouco o encanto pela política, por um lado, e por outro lado se criou uma estratégia de fazer política na mentira, na fake news, são duas coisas estranhas, por um lado, o povo, o povo mais comprometido, se afastou do compromisso de transformar a política em um espaço de construção de Deus em nós, por outro lado, a direita transformou a política em um poder de divulgação de fake news que não tem mais limite e eu peço a Deus que o nosso querido STF consiga, bem como o Tribunal Superior Eleitoral, esses dois tribunais, consigam punir emergencialmente todos aqueles que na eleição passada, bem como durante esse período último, estão investindo forte em fake news. Berê, como você vê a participação política do povo mais comprometido, que quer uma política mais honesta, mais equilibrada e, ao mesmo tempo, por outro lado, esse grupo que investe em uma política da fake news? Veja, Frei, eu acredito que as duas coisas estão conectadas. Acho que, em primeiro lugar, existe uma relação muito forte das classes dominantes de desacreditar a política justamente para que a classe trabalhadora não participe da política, para que as pessoas de fé que têm ética política não participem da política. Então, as classes dominantes fazem de tudo para afastar o povo da política, porque aí a política fica para eles. e a ascensão da extrema-direita é consequência também dessa despolitização da população. Então, quando você despolitiza, quando você criminaliza a política, quando você acha que coloca todo mundo no mesmo balaio de gatos, isso faz com que a extrema-direita possa ascender ao poder, na lógica contra tudo que está aí, sendo que a gente sabe muito bem que a extrema-direita faz parte do sistema. Então, e aí eles ganham poder político para poder disseminar essas fake news e, consequentemente, faz girar essa roda e alimenta esse ciclo, porque quanto mais mentira, quanto mais fake news, mais afasta as pessoas que querem fazer política com a verdade, que querem fazer política para o povo. Porque se pegar, por exemplo, os grandes nomes de destaque da extrema-direita brasileira, que ascenderam nesse último período junto ao ex-presidente, você pode pegar a atuação parlamentar deles, seja na Câmara Federal, no Senado, ou nas Assembleias Legislativas Estaduais, são participações políticas medíocres, eles não têm nenhuma proposta de melhoria da educação, eles não têm nenhuma proposta de política pública de saúde, eles não têm nenhuma proposta que melhore a vida das pessoas. Eles acabam ganhando uma visibilidade por fazer a política de ódio que a Bárbara falou muito bem aqui, eles ficam lacrando, ficam atacando as figuras de esquerda, é assim que eles ganham notoriedade. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a Bárbara e eu vamos disputar com uma figura do MBL que também está com muitos seguidores na rede social fazendo uma política igual a do Gabriel Monteiro, e a gente viu o que levou a essa política do Gabriel Monteiro. Esse sujeito que eu estou falando, que eu não vou citar o nome para não dar ibope, ele não quer fazer o debate político, não quer disputar ideias, não quer apresentar um projeto para a cidade do Rio de Janeiro para melhorar a vida dos cariocas, para melhorar o transporte público que está ao caos, para melhorar a questão da saúde, para melhorar a política de moradia, a cidade do Rio de Janeiro não tem nenhuma política de moradia, então a extrema-direita não quer debater o combate à fome, o estado do Rio de Janeiro tem 10% dos famintos do Brasil, então essas figuras da extrema-direita elas não querem debater esses grandes temas porque sabem que não tem proposta para eles, então para essas figuras é melhor trabalhar na fake news, no ódio, para afastar as pessoas comuns da política, para afastar a classe trabalhadora da política e deixar a política toda para eles. Entendi. Ô Bárbara, veja só, participação, conscientização, é quase que sinônimo de presença de Jesus no meio do povo. Jesus reunia o povo para debater em vários espaços do dia a dia. Jesus estava constantemente conscientizando, por isso, espiritualidade e participação política. Jesus reúne o povo em grupo, manda sentar na relva após momentos de formação e chegando a hora da refeição, ou melhor, passando a hora da refeição, não tinha comida, Jesus manda o povo sentar aí pegando os grupos, o que é tratar pegando os grupos? É debater e buscar soluções. E ali apareceu a solução. Pães e peixes, que ele multiplica e partilha. Na política, o que é isso, Bárbara? Pão e peixe para multiplicar e partilhar. Eu acredito que na política pão e peixe ele é de fato políticas públicas eficientes. Porque eu acho que, como já foi comentado aqui, o grande erro de quem não gosta de falar de política, porque num contexto geral, a população geral não gosta de falar de política nem gosta de se envolver com política. E o grande erro dessa população é justamente esse. Porque quem não gosta de falar de política vai ser governado por alguém que gosta. então é extremamente crucial que nós entendamos quais são as políticas públicas eficientes para a população e eficazes. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente passa, está passando por um problema muito grave com a mobilidade urbana. O que eu quero dizer? A população da Zona Oeste, que é a maior área do Rio de Janeiro, não consegue acessar o centro da cidade tranquilamente. Ela leva em torno de uma hora e meia, duas horas, às vezes até mesmo três. Eu, particularmente, já passei seis horas por dia em transporte público para fazer o trajeto da minha casa para o meu estágio e depois para a minha faculdade. Então, é importante a gente conseguir pensar em como conseguimos fazer políticas públicas que, de fato, agreguem toda a população. E aí, pela população, eu digo pela população mais pobre. Como a gente consegue entender que as nossas políticas assistencialistas, elas vão levar a população a ascender de alguma forma. Então, é muito pensar no... Nós temos atualmente políticas que ajudam crianças na escola, a gente tem agora o famoso programa Pé de Meia. Esse programa serve para impulsionar o jovem que, quando sair do ensino médio, ele consiga ingressar diretamente no... Fazer o Enem, ingressar na faculdade, que ele consiga ficar tranquilo, que ele não tenha que sair da escola, que ele não tenha que sair da faculdade para trabalhar e que ele consiga, de fato, evoluir através do estudo e ir se desenvolvendo através do empreendimento, enfim, da carreira que ele decidir trilhar, mas que ele, de fato, tenha as possibilidades que ele consiga alcançar. Então, eu enxergo muito o pão e o vinho como essa forma de alcançar essas políticas públicas eficientes, porque não adianta a gente fazer só para fingir que fez o famoso pão e circo na cidade do Rio de Janeiro. Então, colocar uma coisa que, na realidade, não é tão eficiente assim para a população, só para, ah, ok, eu asfaltei essa rua, ah, eu botei uma linha aqui, mas isso não, de fato, mexe com a população no geral. Então, eu penso sobre a associação direta. Entendi. Dere, veja só, veja só, me perguntaram, Frei David, será que a direita tem ódio e persegue mesmo o povo negro? Senhora, irmãozinho, avalia você, mas vou te dar um exemplo. Agora, no Senado, está sendo votada a votada a renovação de lei de cotas para negros nos concursos públicos federais. É, fizeram lá um trâmite da lei de modo que, se a lei tiver duas aprovações na comissão de Constituição e Justiça, ela vai direto para a Câmara sem passar pelo plenário do Senado. Na primeira, fizemos um trabalho forte, inclusive tivemos reunião com o Sérgio Moro para tentar ganhar o voto do Sérgio Moro, tivemos reunião com o Bolsonaro, o senador, para tentar ganhar o voto dele, ou seja, cabe a nós ter o voto de quem quer que seja. O importante é que apoie, apoie os nossos direitos. E aí, ganhamos na primeira votação de de 18 a 10. E aí, tivemos muita preocupação porque muitos senadores de direita faltaram na primeira votação. Então, na segunda votação, nós, muito preocupados, sem saber se realmente a direita iria comparecer em peso para nos derrubar, e fizeram um trabalho lá, mas o nosso trabalho também foi muito forte. O fato é que muitos senadores de direita, para ficar de bem com o grupo deles, não compareceram na votação. E nós ganhamos de... Foi na segunda vez, ganhamos a votação. De modo que o projeto de cotas recebeu o status de ir direto para a Câmara Federal. O senador Bolsonaro, insatisfeito com isso, ele assinou uma petição pedindo ao presidente do Senado que obrigasse o projeto ir para o plenário do Senado. Ora, para que ele consiga que o projeto de cotas vá para... Volte, volte e vai para o plenário do Senado, ele tem que ter pelo menos oito votos de senadores a favor dele. Ele conseguiu mais de dezenove votos de senadores a favor dele. Então, com isso, o projeto de cotas que ia para a Câmara há 15 dias atrás voltou para o Senado e vai para o plenário e lá eles querem a todo custo, a todo custo, acabar com a cota de negro. A perseguição é grande. Eu te pergunto, isso é uma... O que é que a direita tem contra o povo negro? Será que eles querem continuar com o período da colonização e da escravidão? ou isso é realmente uma falta de formação? Bom, antes de responder, Frei David, queria dizer aqui, aproveitar o espaço, que eu estou muito honrado de estar fazendo essa conversa aqui com o senhor, que o senhor é uma grande referência na luta por ações afirmativas para o povo negro aqui no Brasil. e eu falo isso porque eu fui estudante cotista na minha graduação, estudei na UERJ, que é pioneira das cotas, entrei por cotas raciais, me formei, o primeiro na universidade pública da minha família, depois ingressei no mestrado também por cotas raciais na UFRJ, no Instituto de Planejamento Urbano, que é referência na América Latina, eu pude estudar lá e hoje eu sou servidor público da UERJ, voltei para casa e passei no concurso público também por cotas raciais. Então, eu digo sempre que eu sou um filho das cotas e pude, na minha graduação, durante algum momento, ser bolsista de iniciação científica e estudar um pouco sobre política de cota e ações afirmativas. E nós fundamos na UERJ um projeto de políticas públicas e ações afirmativas na UERJ. Então, tudo isso não seria possível sem a sua luta, a sua militância, o senhor que veio antes de nós aí e travou uma grande luta para que a minha geração pudesse ter acesso aos estudos, acesso a um concurso público por conta da política de cotas, das ações afirmativas. Eu quero dizer diretamente que a direita, o senhor está aí com essas grandes figuras aí atrás, o Darcy Ribeiro dizia que a nossa classe dominante ela é herdeira de donos de pessoas escravizadas e por isso eles não vão aceitar nada menos do que a escravidão. Então, a direita, ela é extremamente racista, a nossa classe dominante é extremamente racista e eles não vão aceitar a política de cotas, mesmo que todos os dados e estatísticas comprovem que a política de cotas raciais é um sucesso e o nosso 10 a 0 no STF pela constitucionalidade da lei de cotas nas universidades mostrou isso. O voto do relator ministro Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça, foi uma aula de sociologia, de história, de ciência política e mostrou que as cotas elas são constitucionais, elas são legais e elas são principalmente uma esperança para a maioria da nossa população, que é a população negra, para a gente quebrar esse ciclo de desigualdade social e de miséria do nosso povo. Então, a direita, nessas pautas, a máscara deles cai, porque eles não aceitam ver o filho das pessoas pretas estar na universidade junto com os filhos deles, ser servidor público junto com os filhos deles. Por isso, não é ignorância, é projeto político racista para o país que eles têm. Então, não nos resta outro caminho se não combater a política da direita. A gente vê os bolsonaristas, eles até, as pessoas conseguem perceber melhor, mas tem outros aí como o Partido Novo, por exemplo, que é o partido que tem o maior número de pessoas brancas filiadas, o único partido que votou contra o Brasil ser signatário na política de igualdade racial da ONU. Enfim, então, a gente tem a extrema direita com esse projeto político de país racista contra o desenvolvimento e a ascensão do povo negro. Muito bom. Olha, nosso horário está acabando, agora é sua mensagem final. Então, Bárbara, sua mensagem final para toda a comunidade do Brasil e do mundo que está... Não sei se vocês sabem, mas esse programa tem comércio com uns 20 mil de pessoas em audiência e isso vai crescendo no final de sete dias pode chegar a 80 mil pessoas vendo esse programa. A gente está parabenizando o ICL pelo bom trabalho e hoje, logo após o programa, vamos ter aqui às oito, agora, às oito, acabou no programa, vamos ter mais um debate. Então, Bárbara, o nosso horário está estourado, sua mensagem final. Já estou ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite do Frei da Vida e do ICL. Está extremamente bom estar nesse papo. É extremamente importante o oficial. E a minha mensagem final, acho que toda a mensagem passada durante essa noite já foi extremamente importante. A minha mensagem final é precisamos pensar e ter um pouco mais de consciência em quem nós votamos. É extremamente importante. Você pode falar que você não gosta de política, você não quer se inserir, mas o seu voto é a sua única arma. Então, é importante você pegar o seu voto na mão porque ele vai decidir. Ele vai decidir quem são as pessoas que estão votando nas políticas de voto, ele vai decidir quem são as pessoas que estão votando para, de fato, que você tenha uma qualidade de vida. Então, é importante a gente ter esse processo de inovação política, a gente ter esse processo da população jovem estando nesse espaço de tomada de decisão e cada vez mais fazendo e lutando pela diferença na cidade do Rio de Janeiro. Muito bom. E é isso. Eu chamo Bárbara, eu sou gestora pública na cidade e estamos aqui nessa luta. Convido a todos a me seguirem no Instagram que é arroba barbara barros.rj e sigam acompanhando a gente nessa luta. Muito bom. Dere, sua mensagem penal. Bom, rapidamente também é só agradecer ao Frei Davi, ao ICL por esse espaço, pedir todo mundo também para me acompanhar na rede, é arroba deregomesrio em todas as redes sociais, mas principalmente no Instagram, para vocês acompanharem a luta dessas organizações que eu falei. Acho que é fundamental esse ano é um ano eleitoral, que todo mundo tenha consciência na hora do voto, mas independente de eleição, que todo mundo se organize em movimentos sociais, porque a política se faz no cotidiano, seja construindo um cursinho popular para pessoas pretas e periféricas, como é a Educafo, que é uma referência. A gente, na FAFERD, criou Só Cria, que tem polo em várias favelas do Rio de Janeiro e já conseguimos aprovar mais de 50 jovens para universidades públicas ou particulares com bolsa de 100%. Então, se organizem, conheçam a Educafro, a FAFERD, a Ação Negra e todas as organizações que estão fazendo política no cotidiano da classe trabalhadora, nas favelas, nas periferias, nos locais de trabalho, de estudo, de todo mundo. Então, se organizem para a gente poder lutar juntos por melhoria para a classe trabalhadora, especialmente para o povo negro e periférico. Eu sou o Dere Gomes. Quem puder e quiser, me acompanhe nas redes sociais e vamos à luta. Excelente. Senhor nosso Deus, nós concluímos esse momento de espiritualidade na ação pedindo, Pai querido, que envie sua energia sobre todas as pessoas, especialmente a juventude, para que entendam que a participação política límpida é a maneira mais profunda de fazer a espiritualidade gerar os frutos que Deus quer que Jesus apregoou e que nós acreditamos. Que haja a bênção sobre todos aqueles que estão agora participando desse programa, bem como sobre todos aqueles que estão mandando um like e levando esse programa para mais e mais pessoas. Que nosso Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. E aqui eu tenho o que é mais raro e mais importante para o jornalista. Liberdade total de opinião. Eu nunca trabalhei numa empresa jornalística onde a gente realmente pudesse dizer aquilo que a gente pensa verdadeiramente. Como é que você vai fazer uma crítica se você tem patrocínio do agronegócio, das indústrias de bebida ou de comida processada? Então, independência econômica. É aí que a gente faz a diferença. Bom, o fato da gente não ter patrocínio, não ter rabo preso com ninguém, acho que dá essa força para a gente poder falar realmente o que a gente pensa, da gente ser independente. Aqui eu tenho a liberdade para falar o que eu quero, para ser o mesmo, eu não preciso não tí. A partir do momento que você trabalha no lugar que você tem a liberdade de comentar, de discordar, a opinião é colocada na mesa e todo mundo com a sua opinião soma. O ICL foi escolhido o melhor canal de opinião do Brasil porque, é, a gente está muito comprometido em ter opiniões diversas, muitos especialistas. É o único canal que não tem o comprometimento com empresas, com lobby, com publicidade, com monetização, enfim, é um canal 100% livre. Absolutamente independente dos interesses das pessoas que são mais poderosas do país.